Oiê! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou na série A do Barca Shop, é um shopping pequenininho do centro de Niterói. Dei uma passadinha aqui correndo, vi uns vestidos maravilhosos, novidade. Eu falei, ah, vou experimentar e mostrar para as minhas meninas. Vamos lá! Estou no provador muito louco, mas o importante é a roupa. A luz de todas as C&A está tudo mudando, está ficando meio amarelada mesmo, mas relevem, né? Fazer o quê? Temos um vestido branco muito lindo de algodão, um vestido longo. Ele tem essa costura e tem mais o babado. Ele tem forro, tem forro. E esse daqui é o M, ficou ótimo. É a minha numeração de vestido normal, aquele vestido de verão. Esse U aqui é do meu top, tá bom? Atrás ele fica assim, ó. E ele é bem carinha de verão, fresquinho, com alça regulável. Ficou perfeito. Eu adoro esse tipo de modelo. Inclusive, eu tenho um rosa que vocês sempre me perguntam. Muito lindo, um rosé antigo. Quase da cor dessa cor aqui. E esse modelo aqui é bem parecido. Tá custando R$ 150,00. Eu trouxe um azul e eu quero ver como que fica. Vamos lá. Olha que a Índia pegou o vestido azul pensando que ele fosse longo, mas ele é no joelho. Que loucura, hein? Mas eu gostei dele também, porque ele não é curto. Ele é em cima do joelho. A algodão, mesmo estilo desse. Só que esse daqui, eu achei menos franzidinho aqui. É outro vestidinho pra calor, né? E também a alça dele é mais larguinha. Um tiquinho só. O M ficou ótimo. Vestido aí, né? Pra bater, pro dia a dia. Atrás ele fica assim. Tem o zíper. O zíper tá puxando aqui. Mas eu acho que é porque eu não ajeitei. E é isso. Tá R$ 150,00 também. Gostei. Vestidinho aí pro dia a dia, pra bater, pra viajar. Aquele caso que a gente já conhece. Partimos pro próximo. Nosso terceiro look tão bem com vestido. De algodão agora no rosa. Esse tem babadinho. Esse é o P, não. É o M também. Tem lastex aí atrás. Olha como ele é. Não tem forro. Ele é bem fresquinho. Também tem a costura abaixo do busto. Ficou bom o tamanho. Ficou um pouquinho apertado aqui. Mas eu acho que eu não... Eu acho que eu não levaria o G. Porque ia ficar muito pano. Eu levaria mesmo o tamanho M. Como tem lastex, eu acho que ele cede um pouco com o tempo, sabe? Então, eu levaria o M mesmo. Eu gostei. Muito lindo. Um rosinha bem bebê, do jeitinho que eu gosto. Esse tá 160, tá bom? Lembrando que eu tenho código de consultora aqui na C&A Ursula Angel, minúsculo, que vale pro APT e pro site. No feminino, no masculino e no infantil. Tem a lojinha também, a minha lojinha C&A, que eu vou deixar o link aí embaixo. E tem todos os looks aí que tem no site, que eu coloco aí na minha lojinha, com desconto já de 10%. Vamos prosseguir. Coloco falando que eu amei esse vestido. Eu não sou muito dos curtos, mas esse eu gostei. Olha só. Apesar de que ele tá quase ali no joelho, né? Não é tão curto. Mas o que eu gostei dessa modelagem, não dá pra falar. Gostei que valorizou o busto. Ele tem alça regulável, ele é de algodão. Ele tem esse franzido e ele é todo soltinho. Mas o forro dele, olha, fica todo justinho no corpo. Eu gostei. Olha, eu amei esse vestido. Atrás ele fica assim. Também soltinho. E ele é maravilhoso aí, no verão. Até pra quem quer passar de amarelo, né? No réveillon. Também funciona. Gente, que gracinha. Eu amei. Dá pra ajustar mais aqui. Colocar mais pra cima. Pecote V. E ele tá custando R$ 139,90. Eu peguei no M, tá bom? É um amarelo... É um amarelo gema de ovo. Bem verão também. Vamos pro próximo. Esse é pras meninas que gostam de uma estampa e de vestido envelope. Ele tem estampa de flores no fundo... É um fundo roxo. Um pink bem forte. Ele é envelope, como vocês estão vendo. Tem um babado aqui pra dar um movimento no joelho. Abaixo do joelho, aliás. Olha como ele é bonito. Decote V. Dá pra usar com sutiã. As cores estão combinando entre si. Eu peguei o M, ficou ótimo. Tem a faixa aqui, tá? Você vem e amarra aqui. Na lateral. Atrás fica assim. O tecido dele é aquele tecido que estica, sintético. Que não amassa pras meninas aí. Que não são chegadas no ferro, não é? Esse daqui é perfeito. Eu gostei também. Muito bonito. Bem alegre, bem feirão. E tá custando... Acho que é 159,90. Muito lindo. Veste bem. Valoriza a silhueta. Tudo de bom. Esse tipo de modelagem envelope fica bem em todos os tipos de corpos. Nas mais magrinhas e nas mais cheinhas. Vamos para o próximo. Nosso último lookinho para combinar com o nosso forro aqui. Um vestido preto, que é o mesmo modelo do rosa. Olha que lindo. Também de algodão. A mesma coisa. Isso é R$160,00. R$159,99, tá bom? E ele é lindo. Eu gostei bastante. Tanto quanto o rosa. O preto dá um... Um... Um tchan, né? Dá um ar clássico. Mais arrumado. Qualquer roupa. Preto é preto sempre. E... Esse vestido dá até, gente, para ir em um evento, né? Uma coisa mais chique. Só pelo fato dele ser preto, de algodão e longo. Ele tem um trabalho aqui. Essa manga tá bem bonita. E é isso. Aprovadíssimo. Confortável. Tudo de bom. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo na C&A. Fiquem com Deus. Um feliz ano novo para todas vocês. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.